Tanto a Rampa da Falperra quanto a Braga Romana têm um impacto económico significativo para a cidade de Braga. Estes eventos atraem visitantes, estimulam o setor turístico, impulsionam a atividade empresarial local e promovem o desenvolvimento económico sustentável. Com estas e outras atividades a acontecer na cidade de Braga nos próximos meses, a VMTV esteve à conversa com o Diretor-Geral da Associação Empresarial de Braga para saber mais sobre o impacto. De facto, com este evento de Braga Romana, que temos este ano a feliz coincidência de também termos durante o fim de semana a Rampa da Falperra, iniciámos a época dos grandes eventos, que depois, no fundo, vão suceder até ao final do verão e são eventos que são muito importantes para a dinamização da atividade económica, na medida em que trazem milhares de pessoas. Nós, por exemplo, para esta semana, a partir de hoje e até ao próximo domingo, estes dois eventos, Braga Romana e Rampa da Falperra, nós estimamos que venham mais de 300 mil pessoas visitar Braga. E isto representa, naturalmente, oportunidades para as atividades económicas. Nessa medida, a nossa expectativa, a nossa estimativa, é que estes dois eventos, com este aumento brutal de tráfego, vão gerar um volume de negócios adicional, na ordem dos 10 milhões de euros, que é muito relevante para as atividades, nomeadamente, do setor do comércio e dos serviços, mas também do alojamento, que se encontra neste momento praticamente desgotado, aqui no concelho e mesmo aqui nos concelhos vizinhos, assim como na restauração, que vai ter a oportunidade, naturalmente, de reforçar muito significativamente o aumento da sua procura. Tal é relevante o número de pessoas que vai passear pela cidade durante estes próximos dias. E com este bom tempo, são tudo ocasiões para poder visitar a cidade de Braga. Sem dúvida. Para além destes bons motivos dos eventos que decorrem, temos o bom tempo a ajudar. De facto, vai tornar ainda maior o número de pessoas que afluirão a Braga durante estes próximos dias. Este evento da Braga Romana é, de facto, um evento extraordinário. Um evento muito autêntico, que tem muito a ver com a nossa fundação, com a herança romana, o legado romano que Braga carrega. É uma recriação histórica diferente das outras, que acontecem no resto do país. Mas, na verdade, as recriações históricas são muito do período de época medieval. Esta veio umas centenas de anos para trás para o glorioso período do Império Romano. Eu diria que, provavelmente, é uma recriação única e que tem dezenas de atividades a decorrer. E, portanto, quem visitar Braga durante este período vai, garantidamente, ter uma experiência absolutamente notável. Tal é o número de atividades, seja de natureza mais lúdica, mas também das artes performativas, de recriações históricas. E, neste evento, a particularidade que nos agrada é que quem nos visita, o visitante, não é um mero observador. Ele também pode ser, no fundo, o protagonista desta recriação histórica e viver, ou tentar recriar e reviver, estes gloriosos tempos do período romano. Durante estes dias, também, a Associação Empresarial de Braga tem a decorrer o roteiro Braga Romana à Mesa. O que é este Braga Romana à Mesa? Este é um desafio que nós lançámos ao setor da restauração, para que também se envolva nesta grande festa que é a Braga Romana. Porque a Braga Romana, tipicamente, tem uma adesão extraordinária da nossa comunidade, sobretudo os cidadãos, os comuns, os bracarenses, mas também as associações recreativas e associações culturais, todas as organizações da cidade. Mas é importante para nós, que também o comércio, também a restauração se envolva. E então desafiámos os restaurantes a criarem um menu, Braga Romana, para disponibilizar a quem nos visita. E então temos 18 estabelecimentos aderentes que criaram este menu. É um menu que é sempre composto por uma entrada, por um prato principal, por uma sobremesa e uma bebida. E temos a particularidade de todos estes menus serem confeccionados com ingredientes que, à época do período romano, existiam. Portanto, tivemos aqui uma curadoria da equipa da cultura da Câmara, que nos, no fundo, garantiu esta autenticidade nos menus, nos ingredientes que compõem os menus, naturalmente que eles são confeccionados com as técnicas e com a apresentação, que habitualmente estamos agora mais habituados, na época moderna. Mas com esta autenticidade dos produtos que compõem os menus. Nós temos menus a partir dos 7 euros por pessoa, já com a entrada, o prato principal e a sobremesa, até aos 20, 25 euros, naqueles que são naturalmente também mais cuidados e com produtos mais caros. Mas, de qualquer maneira, a particularidade é que todos eles são, de facto, muito económicos, são verdadeiramente menus promocionais que estão disponíveis ao almoço e ao jantar para quem nos visita. E aquilo que nós esperamos é que, de facto, também consigamos com esta atividade melhorar ainda mais a experiência turística de quem nos visita. Para além desta recriação histórica que temos nas ruas, as pessoas também à mesa podem continuar nesta viagem e, nesta viagem à mesa, são estimulados todos os sentidos, o que garantidamente vai proporcionar uma experiência memorável a quem visita a Braga. Isto também é uma oportunidade destes dois grandes eventos, que atraem estes milhares de pessoas à cidade, também é uma forma de potenciar, no futuro, a curto, médio e longo prazo, a vinda outra vez destas pessoas, tendo boas experiências e voltam de certeza à cidade. Eu diria que esta é provavelmente a chave do sucesso de Braga, é proporcionar experiências marcantes, memoráveis a quem nos visita, os nossos empresários, os nossos hoteleiros, os nossos restaurantes, o nosso comércio. A cidade, em geral, recebe bem, acolhe bem e transforma os visitantes em novos visitantes e em nossos embaixadores. Portanto, é fundamental que isto aconteça. De facto, este evento é marcante, assim como a rampa da Falperra, e aquilo que nós notámos é que quem venha à Braga romana, como quem venha à Falperra, habitualmente repete a visita. Portanto, estes eventos têm vindo sempre a crescer, porque todos os anos conseguimos cativar mais pessoas a visitar Braga neste período, mas conseguimos também fidelizar quem nos visita, que regressa, e isso é um sinal que estamos a fazer bem as coisas. Só bons motivos para vir até Braga durante esta semana e visitar a Braga romana e a rampa da Falperra, aqui na cidade dos Arcebispos. Obrigado, sigam a VMTV, deixem o seu like e partirem os nossos vídeos. Obrigado por assistir. Deixe-nos o seu like, comente e partilhe os nossos vídeos. Torne-se nosso apoiante no YouTube e Facebook e receba vantagens exclusivas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho